A escola de música da UFBA oferece periodicamente cursos de extensão para aqueles que se interessam em aprender mais sobre música ou se aprimorar no instrumento que tenha maior afinidade. Esses cursos existem há muitos anos, desde que a escola é escola de música que nós oferecemos cursos livres para aqueles membros da comunidade que não têm um interesse profissional com música, mas têm um interesse em ter um contato com a música de uma forma lúdica ou de forma amadora ou resgatando algum contato que tinha com a música anteriormente. Então nós oferecemos uma série de cursos de instrumentos, de canto, de iniciação musical. Nós oferecemos esse primeiro contato desde muito cedo com a música. É uma gama muito grande de cursos que nós tentamos oferecer numa cidade que é muito carente de instituições que propiciam esse contato com a música. Cada aula dura uma hora, exceto as crianças. Os bebês são 40 minutos, os maiores de 5, 6 anos, uma hora e meia. E a iniciação com a introdução ao instrumento também é uma hora e meia, porque eles têm a teoria, a percepção, a apreciação junto. Então tem uma hora e meia de aula. E uma segunda aula que é o coral, que eles têm direito. Não há nenhum pré-requisito. Nós recebemos desde totais iniciantes, iniciantes completos, vamos chamar assim, aquele que nunca teve um contato prévio com a música e que queira aprender o dó, ré, mi, fá, sol, a gente recebe com todo prazer, até aqueles que já têm um contato com música, até que já atuam profissionalmente na noite, mas querem melhorar sua formação, aumentar seus conhecimentos musicais e nos procuram. Nós temos um corpo docente bastante qualificado e usamos vários estagiários, também alunos dos nossos cursos de graduação, para completar essa demanda por professores, que é muito grande. Nós temos hoje cerca de quase 800 alunos no curso de extensão, divididos entre esses vários cursos que eu citei. Então nós não podemos atender a todos esses cursos com os professores permanentes do quadro normal da Escola de Música da Universidade. Então nós precisamos dos estagiários para nos auxiliar com essa demanda enorme de alunos que temos. Nós oferecemos curso de quase todos os instrumentos. Nós não temos quase nenhum arpista na Bahia, porque não tínhamos o instrumento. Agora temos o instrumento, não temos o professor dentro dos quadros dos nossos professores da escola, então nós convidamos a arpista da Orquestra Sinfônica da Bahia, que é uma profissional gabaritada, para iniciar esses novos futuros arpistas nesse instrumento. Espaço aberto para pessoas de todas as idades, também há cursos oferecidos para quem mal cresceu. É o caso do curso de musicalização infantil, que recebe crianças que, desde muito novas, terão seu primeiro contato com a música. Então, musicalização infantil, na verdade, o que a gente trabalha com os alunos é uma sensibilização musical. Então, a gente não está aqui, projeto de zero a seis anos. A gente não espera que uma criança de um ano, por exemplo, se forme músico, mas a gente está sensibilizando ela para a música. Então, pode ser que ela venha a ser músico, mas pode ser que ela venha a ser somente um bom ouvinte, o que já é também maravilhoso, porque a gente também está formando o público. De zero até completar três anos, as crianças fazem aula acompanhada pelos responsáveis. Com quatro, de três a quatro anos, para a gente não fazer uma quebra assim, agora não tem mais adulto, a gente faz 45 minutos de aula só com as crianças e os últimos 15 minutos entram os pais. Por que a presença dos pais? Por várias razões. A primeira é que eles são ainda muito pequenos, por exemplo, os bebês. E ali, no colo do responsável, eles se sentem mais seguros. E outro, que a gente visa que esse conteúdo, essa aula, ela tenha continuidade em casa. Isso acontece naturalmente, porque os pais aprendem e eles acabam cantando com as crianças em casa. Então, a aula dos bebês, que é de 45 minutos, ela é prolongada durante a semana toda. E depois eles vêm e aprendem outras coisas que também fazem durante a semana toda. Com cinco e seis anos, as crianças, elas ficam sozinhas na aula. E elas, a aula é um pouquinho maior, é uma hora e meia. Então, a gente pode exigir um pouquinho mais deles. E a presença dos pais se dá através de duas aulas públicas no semestre, que a gente abre a aula para os pais participarem da aula junto com os filhos. Então, a música, ela não é só, a gente não está só ensinando música. A gente está utilizando a música como forma de auxiliar na relação afetiva também entre os pais e os filhos. Bom, é importante, primeiramente, para a gente sensibilizar essa criança musicalmente e abrir ela para um repertório amplo, entende? Para ela poder futuramente escolher o que ela vai ouvir. Essa é uma das coisas que eu sempre respondo para os pais. Que, às vezes, a criança, ela só escuta aquilo porque só colocam aquilo para ela. Na aula, o nosso repertório é bem diversificado. A gente não põe só música infantil. A gente põe MPB, a gente põe música erudita, a gente põe música de outros lugares do mundo. Então, a gente está abrindo o ouvido da criança. E, primeiramente, a gente está formando o público, como eu falei. A gente está incentivando essas crianças a ouvirem e a ouvirem com atenção, a reconhecerem coisas no que elas estão ouvindo. E, futuramente, alguns, com certeza, vão se formar músicos, né? A gente espera, a gente tosse para isso também. Música 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 Música